Tanto tempo se passou E nessa gente percebeu Que Lula é o melhor O povo já reconheceu Mas chegou agora a nossa esperança Que o Brasil vai ser bem melhor Vem comigo nessa corrente Eu sei que não posso Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Ele é o melhor pra gente Eu quero ser presidente Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Ele é o melhor pra gente Eu quero ser presidente Agora eu quero lutar O povo já decidiu O povo sabe quem é o melhor E o povo quer Lula Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Ele é o melhor pra gente É o nosso presidente Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Agora eu quero lutar Eu quero lutar Eu quero lutar Eu quero lutar Eu quero lutar